Lembrai-vos, glorioso Santo Antônio, amigo do menino Jesus, filho querido de Maria Imaculada, de que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tem recorrido a vós e implorado a vossa proteção tenha sido por vós abandonado. Animado de igual confiança, venha a vós, fiel, consolador e amparador dos aflitos, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prosto aos vossos pés e, pecador como sou, ousa me apresentar diante de vós. Não rejeiteis, pois a minha súplica façamos os nossos pedidos. Meu querido Santo Antônio, leve esta minha petição ao doce menino Jesus. Santo Antônio, rogai por nós. Amém. Amém.